Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Culinária da Ete. Hoje eu vou preparar para vocês um bolinho de lentilha. É bolinho frito, tá? Eu não sou muito adepta de fritura, mas de vez em quando a gente abre mão aí. Para começar essa receita, você vai deixar a lentilha de molho no mínimo 12 horas. De preferência, 24 horas, trocando a água aí umas duas ou três vezes somente. Eu vou preparar com a lentilha crua, só de molhada, por 24 horas. Você vai colocar a lentilha em um processador. Gente, em um processador é mais fácil de preparar essa receita, mas você pode aí, em partes, colocar no liquidificador. Agora nós vamos bater essa lentilha até virar uma massinha. É bem rápido aqui para bater. Estão aí de menos de 30 segundos, já está toda triturada a nossa lentilha. Agora é a hora de temperar esse bolinho. Os temperos são a gosto, tá? Eu vou passar aqui o que geralmente eu uso. O sal, eu coloco para essa receita uma colher de chá, mas é tudo a gosto esse tempero, tá? O sal, pimenta moída, a gosto também. Aqui eu vou colocar vinagrete. Gente, esse tempero eu compro em loja de produtos naturais. Ele é bem legal para você temperar. Fazer também legumes na panela, refogados, é maravilhoso. Eu vou usar uma colher de sopa rasa desse tempero. Páprica defumada. Você pode usar açafrão, páprica doce, picante. Eu vou colocar aqui uma colherinha também de chá de páprica. Cominho, se você gosta, coloca. Se você não gosta, não precisa colocar. Cominho também, eu vou colocar uma colher de chá. Agora, aquele temperinho que não pode faltar, né? Que é alho e cebola. Aqui eu tenho dois dentes de alho picados grosseiramente, porque aqui vai triturar tudo. Ah, vocês estão conseguindo ver, né? E uma cebola média picada. Agora nós vamos bater para triturar novamente com todos esses temperos. Gente, só o aroma, o cheiro já está maravilhoso dos temperos. Com os temperos, você processa em torno de um minuto. E já está pronta a nossa massa do nosso bolinho. Olha, a lentilha é 300 gramas deixada de molho, tá? E a hora que você escorrer numa peleira, você seca com um papel toalha, com um guardanapo. Deixa ela bem sequinha, tá? Sem nada de água. Eu vou colocar aqui nessa travessa, para facilitar, para a gente poder estar fritando esses bolinhos. Eu vou aproximar a massa, para vocês visualizarem bem de perto, para ver a consistência. Olha, a massa é bem molinha. Por isso, a necessidade de você secar bem as lentilhas. Agora eu vou aquecer o óleo e nós vamos fritar esses bolinhos. Eu vou fritar esses bolinhos encolheradas. Eu vou usar uma colher de sopa e na própria colher aqui, eu ajeito o bolinho. Olha, é só colocar na gordura. Aí eu vou colocar do lado de cá, para vocês visualizarem. Gente, pegou um pouquinho de massa, colocou na colher, acertou, coloca para fritar. Praticamente igual o bolinho de arroz. Gente, vocês vão me perguntar, Ed, você faz com a lentilha crua? Sim, gente. Esse bolinho eu preparo com a lentilha crua. Eu prefiro ela crua, tá? Eu já tentei fazer esse bolinho na arfrada. Coloquei os bolinhos na arfrada, um fio de óleo. Só que ele fica bem sequinho, porque aqui não vai gordura, né? Mas você pode fazer na arfrada também. Só que ele vai ficar sequinho. Eu vou abaixar o fogo um pouco. Ele vai ficar seco, tá? Se você preferir fazer na arfrada, como ele vai ficar seco, você pode fazer também aí um patê, né? Ou uma maionese caseira, para estar comendo junto com esse bolinho. Último bolinho, indo para a frigideira. É só um detalhe, fritem em fogo baixo. E os bolinhos estão prontos. Renderam 32. Preparem aí e depois me contem se vocês gostaram. Eu vou abrir um só para mostrar para vocês. Dar água na boca. Olha, gente. Acompanhado de um patê caseiro, de ricota, de uma maionese. Um limão aqui em cima também, né? É muito gostoso. Quando eu preparo esse bolinho, é o meu almoço. Aí eu só adiciono umas saladas, uma proteína. E está pronta a minha refeição. Fiquem todos com Deus. Recebam meu forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau! Almoço garantido hoje. E aí Obrigado.